Ai, boa tarde pessoas. Boa tarde, gente. E hoje, então, agora eu tô mexendo com plantas. Eu tô plantando, olha só, eu tô plantando. Tirei essas, comprei um jarro novo, tirei o meu pé de calmeira. Tirei esse jarro aqui e vou mudar pra esse. Com barulhos lá de fora. Olha só. Olha só. Aqui, olha. Aqui, olha. Acho que tem que acender a luz. Acende aí. Aí eu coloquei aqui dentro e agora eu vou botar... Aqui, olha. Agora eu tô com a latão na terra. Sai aí. Tá entortando. Você quer a terra preta? Agora eu vou colocar strung. Você pode colocar no pau disso, hein? Pode. Agora eu vou colocar no teu pego. Você pede assim. Eu posso pegar um pouquinho do teu pego? Aí. Se ele não está lá não, pega do teu pego. Se ele está lá assim, pega dele. Essa aqui eu já terminei. Olha só como está lindo. Um dia, quando eu pensei que o papai estava pegando isso, eu pensei que era difícil. Mas agora eu sei que é fácil de pegar, ó. É leve, leve. Não. Você pode usar essa aqui. Olha só como ficou lindo. Amei, olha. Como está lindo. Vem, 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 como está lindo. Olha, está lindíssimo. Vai lá, agora. Ai, continuando. Olha só. Eu já joguei um pouco de água. Aí, mas eu amei. Só que eu comprei só um jarro. Não comprei outro. Eu tenho que comprar outro jarro para poder colocar aqui, ó. Nesse lugar. Mas por enquanto eu vou colocar nesse jarro aqui. Mas ali tem umas palmeiras. Olha só. O outro ficou aqui, solitário. E agora eu vou plantar essa espada de São Jorge. Olha só. Agora eu vou tirar dois pequenos aqui para colocar num jarrinho. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. De cima. Esse aqui eu já terminei, né? Agora eu vou tirar daqui. Olha só. Eu estou furando. Eu estou furando. Eu estou furando esse aqui, ó. Estou furando aqui o jarrinho para poder botar a planta. Deixa eu mostrar como. Aqui. Aqui eu tenho a vela. E aí eu... Esquento aqui essa ponta de tesoura. Aí eu venho aqui. Olha só. Deixa eu segurar direito. Aqui no meio, né? Olha só. Pronto. Olha só. Agora eu vou botar o strume. A terra preta. E... Olha a bagunça que está no chão. E vou terminar. Olha aqui, ó. Eu já coloquei. E agora... Vem, Amanda. Segura aqui. Aí, ó. Eu vou colocar aqui. Olha só. Silêncio, Valentina. Por favor. Dá pra ser? A Valentina disse que está ajudando, ó. Ó. Só está me atrapalhando a Valentina, sabia? Diz que tá me ajudando. A senhora nem tá pedindo pra eu te ajudar. Tá bom, Amanda. Sai. Vai lá, Amanda. Deixa a Valentina vir ajudar. Vem, Valentina, ajudar. Não, isso aí bota no chão. Bota aí no chão. Segura aqui, Valentina. Segura. Isso. Olha aí, Valentina. Oi, Valentina. Oi. Tá ajudando agora, Valentina? Tô. Eita, Valentina, cheia de história. E agora, quem tá fazendo barulho? Adivinha? A Amanda. Adivinha quem é? Aí, manda a Valentina. E tem formiga de fogo. Então tá me picando. Pois tá difícil dela ajudar desse jeito, hein? Vem. Pachucar essa subida de fogo, porque ela só fica sempre machucando. Olha só, eu coloquei estrume. E agora eu vou colocar a terra preta de novo. O estrume tá aqui nesse saco, gente, ó. Esse saco aqui é de estrume. Que eu ganhei. Na verdade, foi meu esposo ganho. E aqui é a terra preta. Aí eu tô misturando, ó. Pra mim, aqui não é junto, é o testante. Ele é valentinho. Me ajudando. Aqui, ó. Agora eu tô colocando... Enchendo mais esse jarro aqui. Porque tá pouquinho, olha. Eu vou colocar mais. Eu vou encher ele mais. Já escureceu, hein? Os cabelos já tão caindo. E eu plantei isso aqui, ó. Agora falta só a espada de São Jorge. Olha só. Tô terminando. E agora eu vou terminar só esse aqui, ó. Bom dia, gente. Continuando o nosso vídeo de ontem. Ontem eu encerrei porque escureceu. E não dava pra olhar as plantinhas do jeito que tava. Como foi que... Como foi que ficaram. Olha só. Ontem eu... Então, voltando. Ontem eu coloquei areia, terra preta, nas plantinhas. E faltou eu comprar outro jarro pra colocar na outra palmeira. Mas não tem nada. Isso vai ficar pra depois. Então, deixa eu mostrar aqui uns menininhos que tá querendo aparecer, ó. Vendo esse garotinho aqui, ó. Nós acabamos de acordar. Tomamos café. Aí, estão tomando café aqui, ó. Henrique, tá tomando o quê, Henrique? Que você tá tomando? Toddy e misto quente. Vou com a cheia. E você, Amanda? Comendo pão e toddy. Misto quente. E você, Valentina? Valentina é que acordou primeiro. Toddy e pão. E tá acabando o misto dela. E a outra pessoinha aqui que quer aparecer é a Dora. 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 A Dora também quer aparecer. Então, vamos mostrar, né? Vamos mostrar pra todo mundo. E aí, voltando. Aqui, tá um friozinho tão gostoso. Olha só como ficou aqui a minha samambaia. Como ficou a minha samambaia, ó. Eu enchi de terra preta. E faltou só uma coisa. Faltou eu molhar elas. Só que não teve problema. Porque choveu. E aqui, meu pezinho de... Eu chamo esse aqui de pica-pau. Como tá lindo também. Aí, eu coloquei também bastante. E nessa outra aqui também. Nessa outra aqui. Eu não arrumei direito, olha. Que já tava escuro. E ali, a minha samambaia. A minha... Minha... Esqueci o nome, gente. Aquelas ali. A espada de São Jorge. Essa aqui. Minha babosa. Minha babosa. Olha só. Voltando. Aí, eu coloquei essa daqui. Aqui, a minha outra samambaia. Eu só tirei um filhotinho daquela. E coloquei aqui. E olha como que já tá esse daqui. Essa aqui é a outra paneirinha. Ficou assim. Essa daqui. E essa daqui. Como tá bonitinho também, olha. Eu coloquei aqui. Eu tô querendo comprar mais outros jarros. Os dois. Pra poder colocar assim. Que eu vou tirar ela lá da porta. Essa aqui ficou assim, ó. Essa é a outra palmeira. Essa aqui. Eu não sei o nome. Mas ela é linda também. Eu não... Eu queria tirar elas daqui. Pra colocar aqui. Na garagem. Só que... As crianças quebram quando andam de bicicleta. E essa daqui, olha. Eu quero tirar essa daqui, né. Deixar só uma. Porque aqui tem três. Vamos deixar uma. E vou colocar em outro jarro. Igual esse daqui, ó. E essa aqui também ficou aqui assim, ó. E esse daqui, né. Que eu mostrei ainda. Não tem esse daqui. Essas telhas estão aqui porque nós arrumamos agora o telhado. O meio do telhado. Então, esse foi o meu vídeo de arrumando as plantinhas. E até o próximo vídeo. Eu tô querendo fazer hoje. Hoje é domingo, né. Eu tô querendo fazer hoje um almocinho de frangassado. Normal mesmo. No fogão, né. Com arroz com vagem. Mas eu acho que eu não vou mostrar porque eu já mostrei. E esse vídeo tá ficando muito longo. E aí vocês vão cansar. A Amanda vai dar tchau. Mas o Henrique e a Valentina. Vem, Valentina. Tchau, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E aperte o botãozinho vermelho. Tchau. E comentem no vídeo. Ai, tô já tostinha.